Eu prometo que eu vou ser ponderado nesse vídeo mais uma vez, prometo não pegar pesado com o Tiago Galhardo, como eu fiz depois de que saiu a notícia que ele pediu afastamento, porque ele tava sofrendo com crises de pânico e psicologicamente ele não estava bem. E eu tentei, de fato, e vou sempre tentar entender o lado do ser humano, pô. Eu não sei o que é que ele passou ali exatamente, como é que foi pra ele aquela sensação de terror, aquelas cenas de terror que foram pedras atiradas no ônibus de Fortaleza, bombas, eu não sei porque eu não sou ele, eu não estava lá, então eu não posso afirmar com toda a convicção do mundo que foi isso, eu não estava lá, seria um absurdo ou não, foi assim que ele se sentiu. Eu não tenho o telefone dele agora pra falar, e aí, Galhardo, como é que foi? Eu não tenho. Então, quando saiu aquela informação, eu fui muito ponderado, cara, quem sofreu um assalto aí na vida, na rua e tal, tem noção que às vezes o cara nem sente muito na hora, e sim depois, tipo, depois de uma hora chegou e tal, ou então no avião, ou em casa, quando o cara chega, porra, agora sentiu, o corpo esfriou, o cara sente. Eu não sei, mais uma vez. Mesmo assim, eu entendo que tinha uma galera, inclusive eu debati muito isso aqui no grupo dos membros, sobre a questão da, pô, até que ponto isso é verdade. Porque assim, da declaração de Tiago Galhardo que ele estava com crise de pânico e não sei o que e tal, e Fortaleza acabou afastando o jogador mesmo nas últimas semanas a ele, nem foi relacionado pras partidas. Beleza. Aí, vários assim, comentando, pô, isso aí é migué dele, pô, pra não jogar, porque ele já estava na tirissa em campo. Quando você olha para os jogos de Tiago Galhardo no Fortaleza, você vê de fato um jogador da tirissa, da inhaca, da preguiça, um jogador que não corre, não tem intensidade, não volta pra marcar. Ele até que tem uma qualidade técnica, tem um passe ali interessante e tal, consegue fazer jogados interessantes, ele não é um péssimo jogador. Mas você não vê ele em campo com aquela vontade, com aquele tesão, com aquela intensidade, que ele pode ajudar o Fortaleza. E aí, quando sai aquela informação, tem essa ala da galera que fala que é migué dele. Eu não sei, eu não posso afirmar. Mas, enfim, tem essa ala. Aí, quando sai essa nova informação, mais uma vez, não serei taxativo, não serei aqui, pô, vou detonar o jogador. Mas, mais uma vez, isso aqui dá brecha ainda mais, dá margem ainda maior pra quem pensa daquela forma, do migué. Não, pô, isso aí é migué dele, é porque ele não quer jogar mesmo, tá arrumando desculpinha pra passar, sei lá, um pouco mais na farra, vamos dizer assim. Mas, enfim. A informação foi publicada pelo Júnior Araújo. Tiago Galhardo, aquele que disse estar com crise de pânico após o incidente em Recife, fazendo terapia no Colosso. Uma casa de shows aqui em Fortaleza. Fica pertinho daqui de casa, da minha varanda, eu vi o jogo de luz. Hashtag Força Guerreiro. E aí, tem a galera que comenta assim, né? Pô, talvez, pela sessão de terapia, talvez isso aí pode fazer bem pro jogador, pra aliviar um pouco mais o estresse e a cabeça dele. Novamente, não serei taxativo, não serei ponderado. Em off, eu falo o que eu penso mesmo. Porque, assim, é algo que fica muito no campo da especulação aqui. Aí, mais uma vez, vai vir a galera falando, pare de ser fiscal do jogador. Essa mesma galera que comenta isso. Quando o jogador entrar em campo, entrar na tirissa, entrar na nhata, vai usar o argumento disso aí. Olha aí, tava no show, pra jogar é um gatinho, não corre, não anda em campo, não dá a vida. Mas nos shows dá a alma, é um leão. No show é um leão, no jogo é um gatinho. É isso, velho. Essa mesma galera que fala que não, não tem que ser fiscal de jogador, que ele faz o que quiser nas áreas vagas, eu discordo um pouquinho disso. Até entendo o ponto de vista, mas, pô, o cara é um jogador. O cara tem, sei lá, milhões de torcedores acompanhando o jogador nas redes sociais, pra saber se o cara foi numa festa, numa night, enfim, na noitada, enfim. Se o cara tá numa boa fase, o direito dele, aspas, de frequentar show e não sei o quê, a galera vai meio que relevar isso aí. Pô, o cara tá jogando muito, o time tá numa boa fase, show. Vamos pro show, tá? Beleza, eu não vou ver ninguém criticando o jogador. Se o cara tá decidindo, o cara tá jogando bem, tá se empenhando, o time tá bem. Eu não vou ver ninguém criticando. Mas se o time não tá numa boa fase, não é o caso do Fortaleza, sim. O Fortaleza não tá numa péssima fase. Tá aí na final do Campeonato Cearense, tá na Copa do Nordeste na segunda colocação, na Copa do Brasil passou pra segunda fase, pra terceira fase, melhor dizendo. Então, assim, não existe uma crise no Fortaleza. O Fortaleza ainda não engrinou na temporada como deveria estar. Deveria estar jogando futebol mais consistente durante toda a temporada até o momento. Mas, assim, o jogador em si não está bem há um bom tempo. E, pô, se eu não tô bem há um bom tempo, eu vou me resguardar o máximo possível. Mas, ok, mesmo assim, ainda terão vários me detonando. E, mais uma vez, vai ter gente falando aqui. Isso não anula o fato de parte da torcida organizada do Esporte Atrás. Eu não tô entrando nesse mérito, não, irmão. Eu tô entrando no que ele disse, que tava com crise de pânico e tal. E ele tava num show, numa casa de shows aí e tal. Enfim, tá aqui, tá? Tinha o Galhardo numa casa de show. No caso, essa publicação foi hoje, às três horas da manhã. Tipo, da madrugada, no caso, né? Aí a galera até que colocou as mulheres e Galhardo lá atrás, dançando e tal, brincando. Enfim. Tá aí. Fiquem com as suas conclusões nos comentários. Se vocês acham que é migué mesmo, se não é, eu não serei taxativo aqui, porque eu ser taxativo publicamente, eu acho que seria um erro. Seria um erro. Por quê? Porque, pô, eu não sou o jogador, velho. Eu não sou o jogador. Dito tudo isso, vou compreender quem for pra um lado ou pra um outro. Compreender, assim, perfeitamente. E vou além. Vou compreender ainda mais a galera que acha que é migué. Eu ainda, assim, eu fico pendendo um pouco pra galera que acha que é migué. Todos ali que foram atingidos e clinicamente estão recuperados, estão jogando, né? O João Ricardo tá jogando, o Brite tá jogando, Cardona não, porque foi muito sério o caso de Cardona. Cardona não, Escobar foi mal. Mas, assim, Tite ainda teve que, vai passar mais uma semana aí, porque teve estilhaços na panturrilha dele, alguma coisa assim. Aí, beleza, você entende, lógico, 100% que você vai entender. Mas o caso de Galliard foi um pouquinho mais pro lado do psicológico, né? Enfim. Bom, agora, vamos passar aqui pra pauta das finais do campeonato Cearense, Baiano e Pernambucano. Eu não vou focar muito nos três ao mesmo tempo, não. Primeiro, queria mandar meu recado pra torcida do Bahia, do Vitória, do Fortaleza também, do Ceará, enfim. Todos ao mesmo tempo. Por quê? Os jogos, normalmente, eles estão chocando o horário, dia e horário. Tipo, Bahia joga na mesma hora do jogo do esporte. Pô, eu não vou parar o jogo do esporte pra ver o jogo do Bahia. Vou ver o jogo do esporte. No máximo, vou fazer isso aqui. Colocar os melhores momentos de Bahia e GQE. E também, tipo, pô, não tem muita graça ver Bahia e GQE. O Bahia, a partir do momento que começa a jogar com os titulares, ele já vai engrenando ali e já vai vencendo esses jogos naturalmente contra os times do interior da Bahia. O Vitória, a mesma coisa, já começou a engrenar também, já tá um time mais consolidado. Já é um time mais equilibrado em relação ao desempenho e aos resultados também. E aí, a partir dos jogos da Copa do Nordeste, tal, que infelizmente também vai chocar o horário, o Bahia contra o Vitória vai jogar na mesma hora de Fortaleza e Ceará e na Autocosport. Que é um escândalo isso aqui pra mim, inclusive. Que eu queria assistir os jogos, mas infelizmente chocou. Não tem ano, só três pessoas ao mesmo tempo pra ver três jogos no mesmo dia, na mesma hora. É impossível isso. Só pra pegar o ponto, tá? Aí eu nem gosto de trazer grandes análises, grandes vídeos assim, completos sobre o jogo. se eu não acompanhei o jogo. Eu não acompanhei o jogo. No máximo, eu vou ver aqui melhores momentos, tá? E eu vou tirar o ódio também porque não faz muito sentido, não. Vamos pegar aqui com o Alexandre dando a bola em Alco Felipe, que finalizou pra fora sem muito perigo. O Bahia meteu 4x1 no GQ, né? No agregado foi 5x1, sem muito perrengue, sem muito estresse. O Bahia se classificou pra final do Campeonato Baiano. Curiosamente na área, acho que aqui foi Cicinho que pega o rebote ali, se eu não me engano. Tá muito longe do Daninho pra eu ver. Estupinho recebe o passe, dribla o goleiro, finaliza, o zagueiro tirou em cima da linha. Eu pensei que ele ia fazer gol. Eu soube que Estupinho fez 3 gols, né? Aí com certeza já vai ter gente aqui me xingando. Olha aí, você falou que ele não é bagre. Calma aí, irmão. É contra o GQ. E eu nem vi os gols, tá? Eu não vi nada ainda. Eu tô vendo agora aqui com vocês. Provavelmente foram aqueles gols de finalização, né? Pega a bola, cara a cara e chuta em gol, tipo isso. Não sei. Só tô chutando, tá? Cruzamento. Mais uma defesa do goleiro do GQ. A Ademir perdeu um gol cara a cara. Corta a luz de Biel. Parei de fazer o pivô. Solta em Agrofilipe. Agrofilipe em Ademir. A bola sobra pra Agrofilipe que finaliza. Fraco. O goleiro consegue fazer uma boa defesa. Bahia com muito volume no jogo, né? E Ademir faz 1x0. E Ademir faz 1x0. Eu pensei que o juiz ia dar falta. 1x0 no bate e rebate ali. O goleiro do GQ vacilou e saiu o gol. E Agrofilipe finalizou pra fora. Cruzamento na área. Testada pra cima. Bate e rebate. O goleiro faz a defesa. Só dá a Bahia, né? O GQ não passou do meio campo até agora. Se bem que eu acho que a TV Bahia... Só um parêntese, né? Eu acho que a TV Bahia ela não ia passar também o GQ atacando, né? Eu acho que só ia passar os lances do Bahia atacando. Posso ter equivocado? Talvez, mas eu acho que não. Biel, cruzamento na área. Cabeçada de Estupiã. Pronto. Estupiã. Nada tá me surpreendendo, tá? Estupiã é isso aí. É tipo um cara de presença de área. Saiu um cruzamento, ele tá sozinho na grande área, ele vai ter um bom cabeceio, vai conseguir fazer um pivô ali na grande área. Mas tecnicamente não é um bom jogador. Eu acho que não foi uma contratação boa do Bahia, não. Não considero uma boa contratação. Agora, a cabeçada dele foi boa. Teve precisão ali, teve uma boa impulsão. Conseguiu fazer bem o gol. Um passo de Estupiã aqui pela ponta direita. Um passo comum também, né? Que até eu daria. Ademir chega na grande área. Solta em Biel. Biel finaliza. Sem perigo. Jogada agora pela ponta esquerda. Mais um corta-luz de Biel. Biel já deu dois corta-luz aqui. Só nesses melhores momentos aqui do jogo, tá? Cruzamento de Ademir e mais uma cabeçada de Estupiã que o goleiro falhou e mais um gol dele de cabeça. Cara, os gols de Estupiã não estão me surpreendendo em nada até o momento. Era mais ou menos isso que quem analisa minimamente só os highlights vai ter uma noção que é isso aí que Estupiã vai entregar. Aparecer na grande área, a bola chegar, ele testar. E testou em cima do goleiro, né? O goleiro foi mal no lance aí também. Aceitou. Falha grave aí do goleiro no lance. Ademir na linha de fundo. Corta pra dentro. Hum, pra fora. Cortou pra dentro. Pá, voltou. Até eu fui. Soltou pra Estupiã, parei de chuva. Gol. É isso, velho. É assim, suco de Estupiã. Pra quem não acompanhou o highlight de Estupiã no Roussiri, foi isso tudo aí que ele fazia, tá? Era gols na grande área sem ter uma grande dificuldade pra fazer os gols. Ele é o cara do último toque na bola mesmo. Eu vejo Everaldo sendo mais jogador tecnicamente do que ele. Estupiã pode até ser mais oportunista, pode ser um cara mais efetivo nas finalizações. Pode ser um cara que vai perder menos gols. Pode ser que sim. Mas em relação à qualidade técnica, ter uma boa qualidade de passe, ter uma boa qualidade de finalização também. Pegando o pacote geral tecnicamente falando, Everaldo, pra mim tem mais qualidade do que Estupiã. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. Pode ser que isso pra ainda aí seja bem mais importante do que o Estupiã. Agora sim, o quarto gol do Bahia, né? Foi 4x0, 4x0 o jogo, né? 4x1 foi mal. Agora se sai o gol, aquele primeiro não valeu, né? Esse agora é que valeu. E o gol do GQE, gol de Ratão. E o gol do GQE, eles não mostraram nada, né? Não mostraram absolutamente nada. Eu acho um erro, tá? Mas ok, quem sou eu é a TV Bahia, bota o que eles quiserem aí. Agora, vamos passar aqui rapidamente pra enquete. Campeonato Cearese, eu vou deixar esse papo pra depois, tá, gente? O vídeo deve ficar muito longo. Eu não quero deixar um vídeo tão longo, não. Mas Campeonato Baiano, final, Bahia e Vitória, Bavi. O Vitória meteu 4x1 no jogo, 4x1 não, foi 4x1, meu Deus. Deixa eu só recapitular aqui, foi 4x1, né, também? Não, foi, foi 4x1, exato. 4x1 no Barcelona de Ilhé, Oswaldo fez gol, Camutanga fez um gol de cabeça, teve gol de Matheus Gonçalves, o Vitória venceu com a autoridade de 4x1, sofre o primeiro gol, depois abre 4x0 ali, aí ficou 4x1 no agregado. Alejandro fez um dos gols também da partida, e no jogo daí, o Vitória já tinha metido 2x0 no Barcelona de Ilhéus. Deu a lógica, deu a obviedade, 6x1 pro Vitória no agregado, e 5x1 pro Bahia no agregado. O primeiro jogo vai ser no Barradão, o Vitória tem no mando de campo muito forte, inclusive o Vitória já venceu do Bahia no próprio Campeonato Baiano, 3x2 no jogasse de bola, que o Vitória comeu o Bahia de coco, principalmente no meio campo, Dudu engoliu ali o meio campo do Bahia todinho, e o Vitória acabou vencendo de 3x2. Lógico que agora a gente vai pra outros contextos diferentes, né? Esses jogos aí do Campeonato Baiano, provavelmente daqui a 2 semanas ainda o primeiro jogo, e o segundo daqui a 3 semanas. O Vitória tá mais bem encaixado até do que era aquele Vitória do primeiro jogo, lá da fase de grupos contra o Bahia, no Campeonato Baiano. Tem peças com mais qualidade que chegaram aí recentemente, mas o Bahia também já tem uma consistência maior, né? O Santiago Aéreo já é titular, o Vitor Cuesta já é titular, então você também já vê um Bahia mais forte do que foi aquele Bahia no próprio Barradão. Então assim, então quem é que vai ser campeão? Cara, vai pegar fogo, vai ser um belíssimo jogo. Ainda bem que a gente vai ver um Bavi na final do Campeonato Baiano, vamos ter um Clássico Rei na final do Campeonato Cearense, e um Clássico dos Clássicos na final do Pernambucano. É clássico, pô, é muito melhor ver um Bahia e Vitória do que ver Bahia e Itabuna, sei lá, Vitória e GQ, é suposição, tá? É muito melhor, pô, não tem comparação. Eu acho que até as próprias torcidas do Bahia e do Vitória gostaram de ter Clássicos. E naturalmente, a provocação, a tiração de Sarro, até se decidir o título, não vai parar. Já lancei aqui a enquete e olha como está a cirrada. 51 a 49, tá votando que o Bahia será campeão baiano, tá? Mas é muito no pau a pau, irmão, é muito equilibrado. E assim, vamos pra parte da análise do papel. Eu sei que papel é uma coisa, o campo, a bola é outra. E a gente sabe disso, eu sei, todo mundo sabe. Mas se você analisar a questão dos elencos, você mais uma vez olha pros elencos e fala, pô, o Bahia tem um elenco melhor. Em tese, é favorito. E outra, decide o jogo da volta na Fontenova. Então, por todo esse contexto, você coloca ali um leve favoritismo pro Bahia. Dito isso, vai ser campeão, não faço a menor ideia. A gente já vai ter uma noção agora, que vai ter a Copa do Nordeste na próxima quarta. Os três clássicos, clássico dos clássicos e o Bavi na quarta-feira na Copa do Nordeste. A gente já vai ter uma mínima amostra, mas é óbvio que cada clássico muda o enredo, muda cenário, expulsão, lesão, suspeito. Muda tudo. De tudo isso, a gente tá de volta aí mais tarde pra trazer uma análise mais completa aí das outras coisas e tem mais informações importantes, tá? Abraço aí pra todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu! E aí